Sérgio Luiz, santo das dores, muitas saudades presidam A quem luta um dia e por isso é bom A quem luta um dia e por isso é bom A quem luta um ano e é melhor ainda Fundamental, a quem luta uma vida A quem luta um dia e por isso é bom A quem luta um dia e por isso é bom A quem luta um ano e é melhor ainda Fundamental, a quem luta uma vida Eu disse vem, vem Vem pular com a gente outra vez Vem lembrar das lutas que você fez E do nosso amigo relembrar Recordar, lutar quilombo e favela Mandar a conselheiro Mariguela A vida para a luta dedicar Recordar, aquelas tardes na aldeia Que em dois mil e três a rua cheia Tu pula roletas pra encontrar Aos que se foram Nossa luta é nossa homenagem Seguida em frente Sempre encontro aumento na passagem Ao nosso amigo Já não pode estar aqui Sérgio Luiz, santo das dores Presente Muitas saudades, presente A quem luta um dia e por isso é bom A quem luta um mês A quem luta um ano e é melhor ainda Fundamental, a quem luta uma vida A quem luta um dia e por isso é bom A quem luta um mês A quem luta um ano e é melhor ainda Fundamental, a quem luta uma vida Eu disse vem Vem pular com a gente outra vez Vem lembrar das lutas que você fez E do nosso amigo E do nosso amigo A quem luta um dia e por isso é bom Recordar, luta, quilombo e favela Cantar a conselheiro Marighella A vida para a luta dedicar Recordar, aquelas tardes na aldeia E em dois mil e três A rua cheia Eu pular roletas de encontrar Aos que se foram Nossa luta é nossa homenagem Seguindo em frente Sempre controlando uma passagem Ao nosso amigo Que já não pode estar aqui Sérgio Luiz, salto das dores Muitas saudades, Brasil A quem luta um dia e por isso é bom A quem luta um mês e por isso é bom A quem luta um ano e é melhor ainda Fundamental A quem luta uma vida A quem luta um dia e por isso é bom A quem luta um mês A quem luta um ano e é melhor ainda Fundamental A quem luta uma vida Muito obrigado pela compreensão de todos E eu já estou acabando de falar Muitas graças e até mais Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado